Olá, mobografista! Como você está? Aqui hoje, James Dantas, e do meu lado, do meu lado mesmo, porque lá está no celular, está me vendo em cima, mas estou do lado, é o Thiago Mello, nosso arte registrado, e a gente vai testar um formatinho novo aqui, né, Thiago? Isso aí! Falei, galera, beleza? Tudo bem com vocês? E tudo isso porque o Zenfone 7, minha gente, vazou, né? A Asus vai lançar o aparelho dia 26 na semana que vem, mas quatro dias antes, os chineses já foram mais espertos, mais ligeiros, e mostraram tudo pra gente. Tem lá o aparelho com a sua carinha saltitante aparecendo, com a sua caixa, com os acessórios. Então, depois da vinheta, começa mais um vídeo! E, galera, vazamento do Zenfone 7 está dando o que falar, muita repercussão, alguns gostaram, outros nem tanto. E aí, James, passo a bola pra você, o que você está achando desse vazamento aí? A repercussão foi bem mista, né? Eu confesso que quando eu vi a imagem, eu levei um susto. E não foi um susto positivo, não, sabe? Porque eu achei que eu estava vendo o Zenfone 6 ali. Eu achei que eu vi o Zenfone 6 depois de levar uma queda, porque eu achei que foi transformado. É pra você ter experiência, né? Porque o seu foi pro limbo já. Mas voltou, voltou pro mundo dos mortos e tal. E aí, como vocês vão ver na tela, foi o tweet do TechLix, né? Que mostrou o Zenfone 7. E, aparentemente, ele vai ter, né? O Snapdragon 865, porque não tem como a Asus lançar algo que seja diferente disso agora em 2020, senão já fica atrás da concorrência até nisso. Porque temos que considerar que a Asus fica atrás em alguns pontos. E o que é que acontece? Temos o Snapdragon 865 e, aparentemente, ela ainda mantém o seu LCD. O display de LCD de 60 Hz. É Hz? Então, pra você que estava animado, querendo uma tela de 90 Hz, pelo menos, uma coisa que seja mais agressiva até pra jogar e tal, a Asus ficou tradicional nessa questão. E aí eu vou além, Jandis. E aí? Em pleno 2020, final de 2020, a Asus ainda com tela LCD. Cadê as AMOLEDs? Então, eu até confesso que eu já dizia pro pessoal, né? Que não é pra se surpreender com a Asus nesse sentido, porque eles são muito apegados às coisas que eles fazem. Eu vejo que os engenheiros lá, eles não gostam muito de inovar em alguns aspectos, né? Então, meio que eles dominam a questão de ajuste da tela LCD dentro. Mas, e são telas muito boas, tanto que a gente tem aqui os encontros. E são telas que no consumo de conteúdo não deixam nada desse já, né? Tipo, até no sol mesmo, se não me engano, ela tem 550 nítulos de brilho, quase 600. Então, você consegue ver tudo de boa, tranquilo. Só que é um top de linha. Por mais que seja um top de linha humildão agora, né? Asus não bate de frente com os concorrentes, assim, pra dizer, ó, estamos entregando mesmo que você e a galera que escolha. Não, é um top de linha humilde, não é um flagship killer também, porque eles não cortam tantos curtos, assim, pra deixar mais acessível. Mas é um top de linha humildão. E aí você chega em pleno 2020, com um negócio que já foi muito criticado, né? No próprio Zenfone 6, que foi a tela. E você não muda. Porque por mais que a gente tenha duas versões, não é porque você vai ter o Zenfone 7 Pro que você vai fazer o 7 de qualquer jeito. O 7 deveria ser uma evolução ainda maior do 7. Mas, aparentemente, o que eu sinto é que esse Zenfone 6 e Zenfone 7, né? É como se ele fosse quase um 6E. 6E. É um processador melhor, né? Tem a adição do outro módulo de câmera, porque são as mesmas câmeras do ROG Phone 3, aparentemente. Então, a gente vai ter uma principal de 64 megapixels, né? Que muda, já que isso aqui é 48, é principal. A gente vai ter uma wide de 13, que é aquela clássica da Asus, quem usa desde o Zenfone 4 sabe que é a mesma câmera com alguns ajustes, né? Que agora ela tem a correção de distorção automática, você não precisa mais ficar se preocupando em mudar depois, ele já deixa na perspectiva certa. E vem agora com a câmera macro de 5 megapixels. Mas, mas, eu particularmente preferia que fosse uma câmera de 2x de zoom óptico do que uma câmera macro. Porque eles poderiam, pelo menos, fazer o link com o Zenfone 3 Zoom, que foi o melhor lançamento deles. É, eu também compartilho da mesma opinião. Foi, talvez, assim, o aparelho mais acertado que a Asus fez até hoje. Eu, particularmente, né, iniciei a minha vida fotográfica nesse aparelho. E, sim, cara, essa questão do zoom óptico é uma mão na roda pra quem trabalha com fotografia. Porque, querendo ou não, esse zoom de duas vezes que a gente tem no Zenfone 6, por exemplo, né, é um crop. É você fazer um zoom com a pinça e, enfim. Pois é. Nada se compara a um zoom. Ele é útil, mas você sente que podia ter algo mais, sabe? De ser a aproximação real. Porque, imagina se você tivesse a aproximação real do zoom óptico e ainda pudesse fazer o 2x. Aí, seria um negócio totalmente diferente, né? Seria muito mais bacana. Outra coisa que deu pra notar também é que, no mínimo, o Zenfone 7 vai ter os mesmos 5.000 mAh de bateria, né, que a gente já tá acostumado. O que não é ruim, desde que a Asus consiga mexer no seu software, né? Porque, quando eu tava comentando isso com o Thiago, Thiago, pega até o Zenfone 3.1 aí. O que o pessoal mais elogiava no Zenfone 3.1 era justamente os 5.000 mAh de bateria. Só que esse cara aqui, ele não se comporta como se tivesse 5.000 mAh de bateria. Eu, particularmente, carrego ele uma vez ao dia. Beleza. É o mínimo esperado. Mas eu sinto que ele podia render mais. Eu já cheguei a fazer 14 horas de tela com ele, mas foi um negócio isolado. A minha média é 8, 10 horas, 12, quando eu uso um pouco menos. Eu não sei como é que tá aí o seu uso, Thiago, mas você que usou o 3.1, você tem a comparação mais objetiva possível, né, na questão de rendimento. Cara, com certeza. O Zenfone 3.1 eu carregava a cada dois dias. E produzindo conteúdo todos os dias, eu carregava ele a cada dois dias. Era uma coisa surreal. E, inclusive, eu até estava em um desses chats de conversa com vários usuários de ASUS e tudo mais, e um deles até me falou, cara, mas é até covardia comparar os 5.000 mAh de bateria do Zenfone 6 com o Zenfone 3.1, porque o 3.1, por exemplo, não tem a questão da motorização, da câmera e tudo mais. Só que eu já passei o mesmo período, né, utilizando o Zenfone 6, sem utilizar a câmera, sem utilizar a câmera, e ainda assim a bateria não se comportou como 5.000 mAh. Então, é realmente um gasto excessivo do próprio smartphone, de repente com questão de processamento, ou o próprio software tá fazendo a bateria ser mais utilizada do que deveria. não é aquela coisa de acabar rapidamente, dá pra você usar o dia tranquilamente, mas não se comporta como uma bateria de 5.000 mAh. Não é que ele seja bebê RAM, muito pelo contrário, ele é até redondinho, mas a gente sente que poderia ser melhor. E, por fim, né, algo que estava sendo mostrado lá, que vocês estão vendo aqui na tela, é que ele não tem o sensor de digital na traseira. Comparado aqui ao nosso... No caso, o Tiago tem uma cor diferente da minha, mas a minha é o azul, o Midnight Blue, que eles chamam. Então, o Zenfone 7, ele recebeu uma camada maior de luz, né? Então, ele brilha mais da gradeira e fica uma coisa mais bonita visualmente, né? Esse, só numa condição muito drástica de luz, é que ele mostra um shadezinho, mas é um negócio bem básico. Ele não tem o sensor de digital atrás, o que muita gente pensou, nossa, será que o sensor de digital vai ser na tela? Então, aparentemente vai ser do lado. No Zenfone 7, pelo menos, aparentemente vai ser do lado, o que pode deixar a desejar para algumas coisas, né? A galera pode achar estranho. Apesar de termos aparelhos da Xiaomi já no mercado com o 9S, que tem isso, e a galera acha muito legal. Só que... Eu acho estranho particularmente, mas é questão de gosto. Quem sempre usou aqui, já está acostumado, é uma mudança, né? Até porque, tipo, eu vou ter que cadastrar o meu dedão e vou ter que cadastrar o meu indicador esquerdo para poder desbloquear ele na mesma intensidade, né? Então, já é uma coisa que vai mudar também o uso. E outra, ele está com um carregador, aparentemente, de 30 watts, né? Que é um carregador mais bitelinho. Já é um carregador bem maior do que esse que a gente tem. E o cabo, ele agora é reversível. Ele é USB-C nas duas pontas. O que promete ser muito melhor na questão de uso, porque é bem mais prático. Eu, por exemplo, o meu computador, ele tem a entrada USB-C. Então, eu posso colocar ele para carregar direto e para transmitir, né? Transferir os dados de maneira mais rápida. Agora, é aquela coisa, se você perder esse cabo, meu amigo, você se lascou. Porque a gente... Pensa no cabo caro! É caralho! Eu já tive que comprar esse carregador aqui, ó. Aquele carregador básico. Eu paguei, acho que foi o quê? 140 reais na época nesse carregador novo. Ele com o cabo. Imagine só o cabo, então. Coisa de doido. E aí, Tiago? O que é que você achou do Zenfone 6S? Ou do Zenfone 7 foi revelado até agora? Zenfone 6S? Então, cara. Vou falar primeiro sobre a questão da estética. Sim, ele está com um brilho bem mais interessante na parte traseira e tudo mais. Só que eu achei o design dele um pouco bruto em relação ao que já foi mostrado no Zenfone 6. Piraram o P2 para quê? Piraram o P2 para quê? Não era para ficar mais fino? Outra questão. Ficou a mesma coisa sem o P2. Exato, exato. Mas ainda sobre essa parte da estética mesmo, eu achei ele bruto demais. Achei um telefone... A parte da flip camera, eu achei que ficou uma coisa muito bruta. Não perdeu aquela delicadeza e sutileza que tem no Zenfone 6. Além disso, olha só, olha que coisa linda. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Esses detalhes, essas linhas quadradas com um leve arredondamento nas bordas. Tudo isso foi perfeito. E parece que tem uma sintonia muito boa, a simetria, a sintonia entre os elementos. Perfeito. Aí, entrou aquele monte de coisa numa flip camera e aquela coisa bruta que eu achei que não ficou tão legal. o fato de colocar a questão da digital na lateral, não sei se é tão interessante assim, porque, querendo ou não, você acaba deixando o smartphone um pouquinho mais grosso também, né? E isso vai contra justamente o discurso que foi feito para retirar o P2, como o James falou. Que era para fazer algo mais compacto, algo menor. E o telefone está um bruto, está um opala de grande e tiraram o P2. Então, assim, infelizmente, eu achei o design um pouco quanto ruim. Então, agora, só nos resta esperar até o dia 26, né? Eu, particularmente, vou acompanhar a live. A live vai ser às 3 da manhã, mas exploda-se. Vou pegar minha garrafinha de café aqui do lado, sintonizar lá no canal do Marcel, que ele vai fazer a live, né? Simultante. A ASUS está com um descaso tão grande que nem a apresentação global eles fizeram. A apresentação vai ser na ASUS Taiwan, em Mandarim. Então, já vai ser um negócio que é muito, né? Fechado, querendo ou não, já espanta muita gente. E às 3 da manhã, vai, galera, o ocidental vai sofrer. Mas o Marcel já anunciou o que vai fazer live. Eu vou acompanhar ao vivo e vou tentar fazer minhas considerações também a respeito. Obviamente, depois, porque eu vou ter que montar um videozinho, porque não pode deixar passar em branco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti